Light Ear, Light Ear, Marcos Mignon vai ser a voz do Buzz Light Ear do novo filme da Pixar, pessoal. É isso aí, você achou que ia ser o Guilherme Briggs, o dublador tradicional do Buzz Light Ear, que vem dublando ele desde lá de 1995? Não! É isso aí, não, não vai ser ele, vai ser o Marcos Mignon, dublador aí do Light Ear do novo filme da Pixar. E isso foi anunciado ontem, ontem de madrugada, o Marcos Mignon é funcionário da Globo, ator da Globo, então eles já encaixaram um merchan de estreia ali no Big Brother Brasil. O que é um negócio diferente, porque geralmente quando eles anunciam um filme, alguma coisa, eles põem nas redes sociais deles primeiro, pra depois, né, talvez, quem sabe, quase nunca ir pra mídia tradicional, né. Mas dessa vez, não, dessa vez aí foi anunciado diretamente lá no Big Brother Brasil, foi uma surpresa, ninguém achava que ia ser o Marcos Mignon, o dublador do Buzz Light Ear, mas foi. Foi um comercial até legal, tava mostrando aí o próprio Guilherme Briggs, né, engraçado ele tá com cabelão assim, né, da última vez que eu vi ele tava com cabelo curto, né. Mas enfim, aí foi mostrado ele, ele apresentando a nova voz, né, do Buzz Light Ear, que é o Marcos Mignon, né. Foi um comercial legal, bacana, né, mas é aquele negócio, né, merchandise da Globo, né, pessoal. É um negócio diferente, né, ver aí, encaixar aí logo no horário nobre de um programa que não é nada a ver com coisa nerd, né, que é festa, zoeira, que é o Big Brother. Aí encaixar aí o anúncio de um filme, supostamente mais pro público infantil, a gente sabe que não é 100% infantil, é mais voltado ali pra o público geral, mas enfim, eles encaixaram ali o Merchant só porque é ator da Globo, né. Enfim, né, eu acho que vai ficar bom, eu gosto do Marcos Mignon, eu assisti o programa dele na época, ele era da MTV ainda, nossa, isso faz tempo pra caramba. Porque ele trabalhava na MTV, que tinha um programa de banda cover lá, eu achava massa pra caramba, né. E agora ele vai ser a nova voz, né, eu não sei se ele é um bom dublador, eu sei que ele é um bom apresentador, isso daí, sem dúvida. Mas se ele é um bom dublador, a gente vai descobrir isso no filme, né, dizem que ele é um bom dublador, mas...